11 horas e 41 minutos, vamos trazer aqui no Rádio Esportes, na ponta da linha conosco, o comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, sempre um recado importante pra você ir ao Mineirão, qual o melhor horário, pra você acompanhar também as possibilidades de chegada ao Mineirão. Coronel Sérgio Dias tá conosco na ponta da linha pra trazer estes esclarecimentos. Bom dia, Coronel! Bom dia, Tiago Reis, bom dia, ouvintes da Rádio Tatiaia. Bom, a orientação da Polícia Militar, especialmente do Batalhão de Polícia de Trânsito, no que se refere ao deslocamento para o estádio do Mineirão, para o jogo de hoje entre Atlético e Palmeiras, é que o torcedor, na medida do possível, se antecipe quanto ao deslocamento para o estádio, uma vez que ele vai deparar de forma natural, com as vias de acesso mais congestionadas, uma vez que é horário de rush, de volta pra casa, somado ao período de escolar que retornou já na segunda-feira. Não há nenhuma mudança relevante do que já é conhecido pelo torcedor nas vias de acesso, especialmente aquele caso ali da Abraão Caralho, que é feito uma mão inglesa, aquilo foi mantido, porque tem funcionado, dado resultado. Então, nossa recomendação é o torcedor, se antecipe na medida possível. A Polícia Militar, com os demais órgãos de trânsito, estão trabalhando para tentar minimizar o impacto, né? Mas o engarrafamento ali é normal e rotineiro, somado aí, como eu falei, ao fim do expediente de trabalho e ao jogo de grande público, né? Mas procure se antecipar do possível. Tenham paciência e cautela o deslocamento para evitar tanto acidentes como atritos, né? E brigas aí no trânsito, que é totalmente inconcebível, né? Para uma sociedade civilizada como a nossa. Desejo aí uma boa partida a todos, né? E contem sempre com a sua Polícia Militar.